TUC Chips Fala galera do TUC Chips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um Speed Test No Speed Test de hoje eu trouxe o Poco X3 NFC vs o Samsung Galaxy M12 E pra ajudar vocês eu deixei esse cronômetro aqui pra você poder estar acompanhando realmente a velocidade de cada um desses smartphones TUC Chips 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 TUC Chips